Bom dia, meu nome é Sideles, eu sou perita em linguagem corporal e comportamental e terapeuta de reprocessamento generativo. E hoje eu quero falar para você sobre como o nosso corpo nos faz procrastinar, nos faz, por assim dizer, andar para trás. Você tem desejo de fazer uma caminhada, mas parece que você não tem coragem de sair de casa, é porque o seu cérebro está programado para a lei do menor esforço. Então você precisa forçar um pouco mais o seu cérebro, porque parece muito difícil vestir uma roupa e sair para fazer uma caminhada. Mas você pode mudar isso, é só você ir se preparando dia a dia, trabalhando contra esse seu desejo e você vai reprogramando a sua mente. Então você vai conseguir naturalmente sair e caminhar. E o mesmo é com relação à alimentação e o quanto comemos. Nós podemos mudar a nossa alimentação e a nossa maneira de nos alimentar vagarosamente. Primeiro nós precisamos preparar o nosso cérebro, porque o nosso cérebro ele manda na gente, ele manda em como nós nos comportamos. Se você não preparar primeiro o seu subconsciente, você não vai conseguir emagrecer, fazer exercícios físicos, melhorar a sua saúde. Então vai vagarosamente até a sua mente e vá reprogramando ela. Pense, eu posso, eu quero, eu vou, levante-se, vista sua roupa e saia. Ande apenas um quarteirão, mas no dia seguinte você vai andar dois e assim você vai treinando a sua mente para que você possa conseguir vencer a barreira do seu subconsciente. O mesmo é com a alimentação, compre aveia, granola e comece a olhar no meu canal as comidas que a gente faz, porque isso melhorou muito lá em casa a nossa saúde. E você vai ver nos seus exames médicos o quanto você também vai melhorar. Busque por pessoas que te façam bem e saia de lugares e pessoas que te fazem mal. Não permita que as pessoas menosprezem a você e os seus filhos. Se auto respeite e respeite os outros. Assim você vai estar cumprindo com o fluxo universal. Porque quando, por exemplo, nós estamos numa estrada, dirigindo e outra pessoa passa apressadamente muito brava, se respondermos a ela de maneira ríspida, nós vamos entrar no fluxo dela e sair do fluxo de leveza que nós queremos. Então procure ser leve e ensine o mesmo para os seus filhos. Procure ter mais paciência, ser mais condolente com as pessoas e aprenda a seu auto amor. Se você não se amar, você não vai amar ninguém. Então não deixe que as pessoas exijam demais de você e não exija demais das outras pessoas. Entenda que cada um é cada um e cada um vai ter o tempo para entender quem é você e quem é ele próprio. E quando alguém quiser trazer para você o que não é bom, deixe para lá, saia dali com a sua paz. O seu auto respeito vale muito mais do que qualquer dinheiro e qualquer... O seu auto respeito vale muito mais do que qualquer dinheiro e qualquer dinheiro e qualquer dinheiro.